Hey, hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje eu venho falar-vos mais uma vez sobre o AliExpress, eu sei que vocês adoram este tipo de vídeos aqui no canal e desta vez o foco vai ser em encomendas de roupa e calçado, portanto vamos ver se isto correu bem ou não. E é claro pessoal, vocês já sabem, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem-nos aí já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo, se forem novos sejam muito bem-vindos, o meu nome é Inês Rochinha e agora sim vamos lá então avançar porque eu estou muito curiosa para ver tudo isto. Eu tenho desde já a apontar que eu abri duas encomendas porque eu não tinha a certeza se era coisas relacionadas com calçado e roupa, que era esse o objetivo deste vídeo porque eu também encomendo algumas coisas de tecnologia e então os saquinhos não estavam coincidindo muito bem com aquilo que eu tinha imaginado. Portanto, eu já abri duas coisas, o resto continua aqui embalado e impactado, quero que vocês vejam, está aqui tudo e vamos experimentar, vamos ver se coincido com as imagens, eu também tenho aqui o meu telefone para ver se coincido com toda a encomenda que eu fiz e estou muito curiosa, vamos a isto! Para começarmos de uma forma justa eu vou então mostrar-vos as coisas que eu já abri, uma delas foi umas sandálias que elas custaram 12,81€ e eu encomendei dia 7 de 8 de 2019, aliás eu fiz todas estas encomendas na mesma data e são umas sandálias brancas com umas tirinhas, elas são muito giras e eu fiquei muito surpreendida pessoal porque são exatamente iguais às da imagem, elas são assim, têm um saltinho assim bem pequenininho, comparando bem aqui com a imagem, o salto parece um bocadinho maior na fotografia, mas nada por aí além e eu adorei, as achas muito bonitas, são extremamente confortáveis, elas até têm assim um almofadado aqui na zona do calcanhar, o que torna a sandália muito confortável, eu ainda não as utilizei, sou sincera, portanto eu só andei um bocadinho com elas em casa, mas gostei muito de ver no pé e acho que são super giras para o verão. No entanto, estas tirinhas deixam-me um bocadinho receosa porque elas são realmente muito fininhas e não sei se a durabilidade da sandália vai ser assim tão grande. Não nos podemos esquecer obviamente que elas custaram 12€, portanto aquilo que eu temo mais sinceramente é mesmo a durabilidade, mas eu vou fazendo alguns updates no meu Instagram, portanto se vocês não me seguem sigam-me por lá para ficarem a par e eu vou dizer-vos então se compensa ou não. Pessoalmente a nível design e tudo mais é exatamente aquilo que estava na imagem, portanto é sem dúvida um grande sim, mas vamos ver como é que corre a nível de uso. A outra encomenda eram dois artigos e eu abri, portanto obviamente vi os dois ao mesmo tempo, são iguais, o que muda é a mesma cor, que são dois turbantes, um preto e um branco, aliás não é bem branco, é beige, segundo o que estava aqui descrito e custaram 2,40€ cada um. Eu já abri aqui o beige porque eu queria ver, porque achei o material assim um bocadinho diferente daquilo que eu estava à espera e realmente na imagem parece que ele é cetinato, ou seja, que é aquele material mais escorregadinho. No entanto, eles são de algodão, os turbantes, eles são muito giros, sinceramente eu adoro este tipo de coisas e acho que fica super bem no verão para usar, assim com umas calças largas, para dar assim uma vibe mais gira e eu como agora tenho a franjinha, acho que fica super gira, sim, naqueles dias que quero apenas afastar a franja e ter uma coisa que agarre melhor assim o cabelo, portanto eu gostei imenso dos turbantes, eles são muito giros apesar de não terem, lá está, o tecido que eu estava à espera. Se acho que valeu a pena, totalmente, eu gostei imenso dos dois artigos, eles vinham super perfeitinhos, sem nenhum problema e eu vou, desde já abriu o preto, o preto eu ainda não tinha aberto, portanto vou ver se está tudo ok também. E sim, eles são muito, muito giros, super confortáveis e são assim em algodão, mas o algodão é muito simpático, porque o meu receio é sempre que eles fiquem feios ao longo do tempo, mas realmente o algodão é muito suave, muito simpático. A parte mais divertida vem aí, que são os pacotes que eu ainda não abri e não me vi, portanto vocês vão conseguir ver a minha reação e vamos avaliar junto os produtos. E este primeiro, vamos ver o que é. Oh, meu Deus, isto foi uma das coisas que eu encomendei primeiro e que me inspirou a fazer este vídeo, aliás, porque eu adorei, achei tão linda, que eu assim, não, isto é demasiado bom para ser verdade. Lembram-se daquele top assinado que eu experimentei no primeiro vídeo? Pareceu-me assim uma coisa demasiado boa para ser verdade também. E neste caso, uau, ela é muito gira. Foi esta blusa que me inspirou a fazer então este vídeo, vejam só, ela é mesmo gira. O preço dela foi 8,97€ e eu encomendei no tom grey e é one size. Vamos experimentar para ver, porque eu sem dúvida que adorei assim ao primeiro do Canfield, portanto vamos ver se no corpo fica tão bem assim como na imagem. Esta é então a nossa primeira blusa, eu acho que foi linda de morrer, adoro as mangas, são exatamente como estava na imagem e a camisola em geral é toda muito parecida ao que estava na imagem, ok pessoal? Eu acho que o efeito dela também é o pretendido, é que ela não seja completamente opaca, mas a transparência é realmente muita e apesar de eu estar a utilizar um soutien assim mais escurinho, eu acho que vai-se notar sendo soutien branco ou beige. Por isso, neste caso, o que eu faria era mesmo utilizar um bandeão ou qualquer coisa que fosse assim caicai ou até mesmo um topozinho por baixo, acho que fica muito giro, um topo assim caicai branco ou até mesmo preto e o efeito acaba por ficar igualmente bonito. Mas assim vocês vão se sentir mais confortáveis. Eu acho-a muito, muito linda, pessoal. Apesar dela ser transparente, eu sem dúvida que voltava a encomendar porque eu acho-a muito mimosa. O próximo produto é... Ah, eu já me lembro. Eu encomendei esta camisa branca porque a Corbi tem uma muito parecida da Zara e eu fiquei naquela. Será que eu consigo quase um duplo da camisa da Zara? Porque a camisa da Zara custa perto de 30, 40 euros se não estou nem eu. E eu achei piada ao facto de ser parecida com aquela da Corbi que eu acho muito gira e pensei, será que vai ser igual? Será que vai ser sequer parecida? Não é de todo o mesmo corte que a camisa que aparecia na imagem. A camisa da imagem aparecia assim com umas mangas balão, um bocadinho mais dramáticas. Ela custou 3,60 euros. Eu encomendei no tom branco, tamanho S. E realmente aqui na imagem, mais uma vez, parecia que ela ia ser mais volumosa na zona das mangas. E ela ficou com o total de 6,90 euros porque os portos acresceram ao valor da camisa. No entanto, eu acho muito gira. Quero experimentar para ver também como fica o fit. Eu, aqui na mão, pode não parecer e depois fazer aquele efeito que eu estava a falar. Por isso, vamos experimentar para ver. E não é que eu estou surpreendida, pessoal. Eu estou realmente apaixonada por esta camisa. Ela é super gira. Realmente não dá aquele efeito super puffy nas mangas. Mas, ela tem este efeito. Ela faz, mas não é assim tão exagerado como eu achei que iria ser. Mas, o efeito da camisa, em geral, é muito giro. Eu acho que é muito bonitinha. Assim, bem princesinha. E, a única coisa que eu sinto é que ela, quando não está encomada, não é? Ela está assim meio machucada aqui nesta zona, principalmente. Então, está a abrir muito com o meu peito. Não sinto que seja porque ela não esteja pequena, mas sim porque não está encomada. Entendem? Ela não está direitinha. Mas, depois de encomada, eu acho que vai ser um show. E amei mesmo esta camisa. Vejo-me super a utilizá-la com várias coisas. Próximo pacote. O que é que temos aqui? Temos mais uma camisa branca. Que eu mostro a acordar muito bem. Como é que eu encomendoi isto? Já consegui localizar. É uma camisa branca que ata à frente. Ela é de manga comprida. As mangas, mais uma vez, parecem assim mais volmosazinhas. E eu encomendei o tamanho S, em branco. E ela custou 12,52€. Uma coisa que eu estava a preocupar era relativamente ao tecido. Porque eu gostava mais para que viesse um tecido de camisa. Como se fosse uma camisa normal. Mas parece-me, sinceramente, ser muito parecido à imagem, àquilo que mostrava. As fitinhas, os acabamentos também são ótimos. Não vejo assim nada fora do normal. Ela parece, mais uma vez, ser assim um tecido transparente. Que é uma coisa que eu, pessoalmente, não gosto, não é? Mas vamos ver como é que ela fica vestida. Ok, vou confessar que estou surpreendida, pessoal. Porque a camisa é mesmo muito gira. Eu até me vou afastar para vocês verem um bocadinho melhor. Mas as mangas são assim, balão. Tem umas mangas muito giras mesmo. E depois aqui o punho mais fininho. E uma coisa que eu fiquei realmente muito surpreendida é que eu achei que ela ia ser transparente. E eu estou com o sutiã escuro para nós vermos exatamente isso. E não é de todo transparente. Portanto, dá para usar na boa sem sutiã. O decote é exatamente como estava na imagem. Que foi aquilo que eu adorei na camisa. Ou seja, parece que esta parte aqui é completamente achatada. E dá-lhe assim um look and feel de camisa. Quando na verdade ela é uma blusa. É assim, um mix feeling. Mas eu adoro. Decide é super confortável. É um tecido que se vê que é bem melhorzinho do que outras blusas que eu já experimentei. E eu estou apaixonada. Sem dúvida que só falta engomar para a Rochita usar. E por fim, pessoal, temos aqui um top acetinado. Que é assim, dentro do material daquele que nós adorámos do primeiro vídeo. E que eu até hoje utilizo imenso aquele top e adoro. Aliás, que faz um show gigante. É por isso que eu adoro o AliExpress. Vocês conseguem encontrar às vezes coisas mesmo giras e diferentes. Com muito bons preços. E ninguém diz que aquilo é do AliExpress. Aliás, quando eu digo que é do AliExpress, as pessoas ficam surpreendidas. E eu vou então mostrar-vos esta camisa. Mas primeiro vou vos dar os detalhes. Ela custou 6,15€. Acresceu 1cm de porte. Portanto, ficou 6,16€. E eu encomendei mais uma vez em branco, no tamanho S. Porque eu ando a adorar camisas brancas e tops. E é daquelas coisas que eu pessoalmente gosto cada vez mais de utilizar. E portanto, ando nessa vibe. E ela é assim... Ai, eu não estava à espera disto, pessoal. Eu não estava... Ok... 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 Ela, afinal, é mesmo assim. Eu estava com outra ideia, sinceramente. Mas, assim na mão, não me parece de todo ser aquela camisa que está na imagem. Mas vamos experimentar. Vamos ver como fica. Mas... Acho que foi a desilusão do dia, pessoal. Porque ela parecia muito tão gira. Porque ela tem assim um efeito mais flowy e mais largarinho na imagem. E aqui, realmente, não me parece a mesma coisa. Eu tentei colocar a camisa exatamente como ela estava disposta na fotografia. E esta é, sem dúvida, uma decepção, pessoal. Primeiro, ela é gigante para um S. Eu, normalmente, até tenho facilidade em servir muito bem nos S's. Apesar de ser pequenina, porque os tamanhos asiáticos são mais pequenos. Então, os S's, para mim, normalmente, ficam empocáveis. Mas esta camisa é grande. E, para além de ser grande, ela não é bonita, pessoal. Ela também não está encomada. Também é um fator que pode mudar muito uma camisa ou um top, que seja. Mas os acabamentos eu não adoro. Ela é confortável, mas o tecido não é muito bonito. E aqui, a zona da gola também não é justinha, como eu estava à espera que fosse. Portanto, eu acho que, overall, ela é muito larga. Esse é o maior problema dela. E, segundo, o tecido e o formato próprio da camisa não é de toda a que ela estava à espera. Portanto, acho que, pela primeira vez, vou dar um não, pessoal. Porque nunca tinha dado um não ao AliExpress. Mas esta foi, realmente, uma desilusão. E este foi o nosso vídeo de hoje do AliExpress, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que é sempre muito interessante este tipo de vídeos, porque, normalmente, conseguimos encontrar achados incríveis por lá. Por isso, se vocês tiverem sugestões para mim, seja de roupa, mais uma vez, acessórios, ou até mesmo de tecnologia. Se vocês gostarem, deixem-lhe nos comentários abaixo qual é que será a próxima categoria que eu vou fazer aqui no nosso segmento AliExpress. E, é claro, se gostaram deste vídeo, deixem-lhe já o vosso grande gosto aí em baixo. Espero eu ter a certeza que vou trazer muitos mais destes vídeos para vocês. Um grande, grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho